Bom dia pessoal, bom dia você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos começando agora, são 10 horas e 58 minutos e eu já estou contando com a tua participação em 3307-3951 e 3307-3952. E o WhatsApp está conectado com você que tem do outro lado? Claro, a gente está online 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não fica achando que só porque o programa vai para o lado de 10h50, 12h30 a gente fica sem contato com você? Que a gente não fica. Pode mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar contato para a gente, não tem problema nenhum não, que a gente está ligado com você que tem do outro lado. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui no programa da comunidade, a gente está ao vivo. Quero mandar um beijo muito especial para o Rodrigo, o Rodrigo que veio de Pernambuco, que está aqui com a nossa loura da diretoria comercial. Dá um oi aí Rodrigo para a clientela. Ela é da Black Ninja. E é de Pernambuco. O pessoal de Pernambuco é muito bom, né gente? Você sabe que é do outro lado que o pessoal de Pernambuco é a gente de primeira linha, porque tem o Pernambucano lá na minha casa, que também é de primeira linha. Beijos dados, né? E vai ficar hoje aqui com a gente no programa. 10h59, você que está aí do outro lado, presta atenção que eu tenho os destaques do programa de hoje. Felizmente a gente começa o programa trazendo muita notícia, muita coisa alegre também, mas a gente precisa dar as notícias que não são tão legais, porque a gente tem que deixar a população em alerta. E a gente começa agora, olha, detento do regime semiaberto, é morto a tiros, depois de um encontro com a filha dele no centro de Manaus. Ele estava preso no regime fechado, teve a progressão no regime, foi para o semiaberto e infelizmente acabou morrendo no primeiro dia logo de liberdade dele. E a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também motorista de ônibus esfaqueado durante assalto no Nova Esperança, na zona oeste da cidade. A gente acompanha de novo mais essa agressão, mais essa violência dentro do nosso transporte coletivo. Nós trouxemos essa semana um vídeo onde mostra a revolta e indignação das pessoas com assaltos dentro de ônibus. E infelizmente aconteceu de novo. Vamos trazer para você que também está acompanhando o programa da comunidade. Violência sexual. Policial militar denuncia comandante de batalhão por estupro. Estupro é mole ou quer mais? É verdade, gente. Infelizmente é mais uma notícia de agressão contra as mulheres que a gente traz para você. E a gente vai conversar direitinho como é que foi essa história aí, o que é que repercutiu na cidade. Mais essa violência contra as mulheres. 11 e 1 a gente vai trazer também para você. Emergência. Nível do Rio Negro continua subindo. E municípios do interior suspendem as aulas em algumas escolas. Suspendeu porque está com o nível do Rio Alto? Não. Suspendeu porque a água já chegou até a escola. E suspeita-se que essa cheia de 2017 supere a de 2008. É um problema danado, viu minha gente? Vamos conversar sobre isso também. E a gente também vai falar hoje sobre a situação dos venezuelanos. A prefeitura deve decretar situação de emergência social. Emergência social por causa dos indígenas venezuelanos que estão na cidade. Toda semana chegam novos indígenas e dois deles morreram nos últimos dias. Infelizmente isso aconteceu. E é o que a gente tem que discutir. É o que a gente tem que conversar. Conversar e é o que a gente precisa lidar. Como que a gente lida com essa imigração? Como é que a gente lida com essas pessoas que entram na nossa fronteira? Que a gente não coloca nenhuma dificuldade. O brasileiro ele é mesmo receptivo. O brasileiro recebe bem. O brasileiro é agregador. E a gente não pode ignorar essa situação. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E até onde vai a responsabilidade do país de origem? É preciso se discutir isso. É preciso que a gente tenha essa discussão social para poder saber lidar com esses indígenas e com os venezuelanos que estão acampados na rodoviária. E olha só o que a gente vai trazer também. Cadê a mala? Mostra a mala para mim. Põe a imagem da mala aí. Olha essa mala. Bonita essa mala, né? Bronze e tal. Agora ele vai abrir. Tem roupa aí dentro dessa mala? Tem perfume dentro dessa mala? Tem roupa. Estou vendo roupa. Estou vendo desodorante nessa mala? Mas não é só isso que tem nessa mala, não. Nessa mala, infelizmente, também tem droga. Vai aparecer. Olha aí. Olha aí. Olha aí. 10 quilos de entorpecente. De novo? Onde? Só tem uma chance para você responder. Onde? No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De novo? De novo? É, a gente vai trazer isso para você que está aí do outro lado. São 11 horas e 3 minutinhos. Esses destaques de polícia que você acompanhou agora e outros, quem vai trazer para a gente é o Bruno Fonseca, que ele roda a cidade inteira para atualizar a nossa ronda policial. Então, fica ligado você que está aí do outro lado. Mas, que dia? Hoje já é sexta, é? Hoje é sexta? Hoje não é sexta, né? Hoje ainda é quarta-feira. Mas no próximo sábado, tem, tem, tem o Agora É Festa. Vai ter atração até dizer chega lá no Agora É Festa. A Avenida Itaúba vai estar assim, olha, como sempre, lotada. E você quer saber quem vai estar lá cantando? Roda aí, o VT. A festa que faz o coração da Zona Leste bater mais forte está chegando. Dia 29 de abril. Agora é festa na Zona Leste. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Com muitos shows e muita música. Para sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avisa a família, os amigos. Para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é festa na Zona Leste. Dia 29 de abril. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Do outro lado já sabe. E você que está aí do outro lado sabe que quando tem música, aqui no programa da comunidade, eu danço. Porque quem canta seus males espanta e quem dança seus males espanta também. E por causa desse ritmo de festa que vai ter no sábado, no Agora É Festa, a gente já entra nesse ritmo musical. Porque hoje aqui no nosso programa, saindo daquela história de só tem música na sexta, não. Na quarta também tem música. Tem Henrique Duarte tocando no nosso Agora. Ouve aí e eu vou dançar. O espetado tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro testudinho. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tento trabalhar, tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior. Ao se pôr o sol, ela me esperava com o sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa. Ah, se as paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contassem, todas as noites de amor, que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se meu espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Ah, se as paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contassem, todas as noites de amor, que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Eu vi minha ex beijando, outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei, de novo quebrei a cara. Mais uma vez, eu tomei toque por você. Mais uma vez, o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu sentia. Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você.